Pega, é teu carro, compasso, é teu carro, nós temos que ir... Ué? Ó, tamo escutando? Meu Deus, calma, toma. Ó, bateu a boca de amor. Hackearam meu celular, hackearam meu celular. Meu Deus, hackearam meu PC. Agora já segue, entende tudo. Hackearam meu PC, GG. Já era, já era. Ó? GG, tá tudo travado, GG. Travou. Ixi. Gravaram com a Chopin. Gravaram com a Chopin. Invadiu o local. Meu Deus, que é isso, milha? Travou fazenda de tropa. Meu Deus do céu. Escuta a Evo, né? Travou, travou tudo, mano. Travou tudo. Tá aí. Estão hackeando de novo. Hackearam, hackearam meu PC, mano. Hackearam meu PC, GG. Caralho, cara. Fudeu, cara. Me ajuda, cara. Me ajuda, cara. Crachou de novo, produções. É, a produção aí não tá das melhores, viu? A linha segura. Invadiu o local da cúpula. Vou começar a recolher os dados. Aborde o contato. Ó. Ó. Sem vista, sem vista. Esse, moeu, pra... Moeu. Então, hackeando é logo como? Estão minerando na minha cabeça, isso sim. É, toma cuidado, hein. Só aí já foi a 20 e 70. A linha segura. Invadiu o local da cúpula. Vou começar a recolher os dados. Aborde o contato. Não encontrei as provas. Mas eu sei aonde tá. A cúpula botou fogo no império do FBI. Pra poder destruir essas provas. Dos assassinatos que eles cometeram. Mas eu consegui invadir o computador. Acabou disso, tá pegado? E as provas ainda tão lá. Eu tô indo lá recuperar essas provas. Olha, tá no FBI as provas da cúpula. Os menores, tá vindo aí já? Tá pra cuidar.